Durante esses dias, vamos lá então Reconheci, a minha dona lhe para dar um certo rio Eu resisti, fui perguntar o que ela achava de viver Eu não me separarei Eu não me enterrei de Amar me um pouco, guerreiro Eu sário serreio da tucera de sal I saw you say that you said that you saw I feel good Because you put your good on me I feel good Because you put your good on me Perguntar para o meu bar O que ela me disse Ela disse, meu rapaz A soluce é rei da ticeira de sol A soluce é rei da ticeira de sol I feel good Because you put your good on me I feel good Because you put your good on me I feel good Because you put your good on E o da Make me do the storm E o da rola e You put your good on me E o da rola son Make me feel strong E o da rola e You put your good on me D'alton Hoje vai ter que filmar Hoje vai ter que filmar Vai ter que filmar? Oh yeah Olha aqui, olha o que eu tenho na mão para filmar Já vai ter que filmar? Filma É porque ele está acontecendo É porque ele está acontecendo